Luciano sonha em sair do aluguel. O apartamento dele, financiado através de um programa do governo federal, deveria ter sido entregue em 2015, mas até hoje nada. Há quatro anos atrás foi feita a inauguração do cadastro, então realmente era pra estar praticamente quase tudo pago, né? A gente estava pagando uma... algo seria, como é que fala, da gente mesmo. Ao todo, 512 famílias passam por uma situação parecida. Elas já poderiam estar morando num imóvel próprio, mas o prazo de entrega não foi respeitado e até hoje eles estão aguardando por esse momento. Todo mundo acampado aqui, nós falamos, para, ninguém aguenta mais de tanta promessa. A obra que fica na região norte de Anápolis está praticamente pronta, mas ninguém está trabalhando para terminar o pouco que falta. Apenas a prefeitura já terminou os serviços de responsabilidade dela. A instalação da parte elétrica, né? Os transformadores e a ligação de esgoto, né? Então, todos esses itens que faltavam ser executados, nós concluímos no finalzinho do ano passado. Então, já tem mais ou menos aí uns 20 dias que a prefeitura já entregou tudo o que necessitava. A construtora diz que está sem dinheiro para terminar a obra e a Caixa informou que já está tomando as providências legais para obrigar a construtora a entregar o condomínio pronto ou contratar uma nova construtora. Só que tudo isso leva tempo e os moradores já estão cansados de esperar. Não só o meu modo de pensar, como a maioria da população, se da data de entrega, isso aqui, como já era para ter sido entregue, com certeza já estava sendo a metade das prestações tudo paga. A gente não está com o aluguel atrasado, está tendo várias dificuldades, igual o dinheiro que a gente pode estar investindo em algo próprio da gente mesmo. A gente está se desviando para o aluguel. Então, isso não é fácil para a gente. A gente está com o aluguel.